...de criança, mas esses meninos se foderam. Não. Não sei o que é que você tem enquanto criança. Eu só gosto das crianças japonesas. Por quê? Quando eu tô acordado elas estão dormindo. Você sabe o que foi que eu recebi hoje? Cobrança. Não. Recebi uma carta da sua futura escola. É o centro da sua matrícula. Que boas notícias. Você sabe por que eles recusaram a sua matrícula? Sei lá. Por causa do seu currículo. Por quê? Por causa do seu histórico escolar. Mas, padre, você foi expulso em 2011 de quatro escolas. Tu acha pouco? Minha culpa é minha. No mês de março. No começo do ano letivo ele foi expulso da primeira escola. Diga o que foi o problema. Diga por que foi que você foi expulso. Estava fumando no corredor. E aí